Olá, boa noite! O Link Espírito Santo está no ar e você vai ver Prefeitura recolhe mais de 100 toneladas de lixo na capital após o carnaval Esse volume de resíduos se dá também pelo volume de pessoas e as pessoas contribuíram fazendo descarte da forma correta Momentos de desespero Pitbull invade casa de idosos e ataca cachorro na serra Gente, procura ajudar, gente! Pelo amor de Deus! Campanha Fevereiro Laranja busca conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce da leucemia A leucemia não tem exames de rastreio, não tem como a gente prevenir Então a campanha visa a conscientização para o diagnóstico precoce para que o paciente não demore a procurar uma vez que ele identifique os sintomas E só aqui no link você fica bem informado com as notícias de outras regiões do estado O jovem suspeito de assalto foi morto em confronto com a polícia em Soretama nesta madrugada Vamos agora a Cachoeiro conferir os destaques do Samuel de Fraga Nós vamos mostrar que mulheres que se destacaram em 2023 receberam uma homenagem com direito à exposição na Casa da Memória aqui em Cachoeiro É daqui a pouquinho, mas agora a gente vai ao norte do estado saber os destaques de São Mateus e região E os nossos destaques de hoje aqui de São Mateus e região Duas pessoas morreram afogadas em represas aqui na região E ainda acidentes com duas vítimas fatais Daqui um pouquinho no link Vamos saber agora o destaque de Colatina Olá, hoje veremos que comunidade católica lota as igrejas de Colatina nesta quarta-feira de cinzas Marcando o início da quaresma Hoje é quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro de 2024 Começa agora o Link Espírito Santo